Deputado Flavinho, nobre deputado pelo PT da Bahia, Jorge Sola. Só um minutinho para a nobre deputada fazer um registro ali. Sr. Presidente, Srs. e Srs. parlamentares, um acordo foi assinado pelo Governo Federal, Estadual e Prefeitura de Macapá em 6 de novembro de 2014, e que determinou a transferência da área de 3,5 hectares da Secretaria de Aviação Civil à Secretaria de Patrimônio da União e desta à Prefeitura de Macapá e ao Governo do Estado. É o bairro Alvorada 2, onde moram 160 famílias. Passado mais de um ano hoje, as famílias não têm a regularização dos seus terrenos. Nós estivemos na Secretaria do Patrimônio da União solicitando cópia do documento de transferência da área à Prefeitura e ao Governo do Estado do Amapá. Acompanho a situação desde 2008. Essas famílias têm urgência desses documentos. Obrigada. Vamos divulgar na voz do...